Fala, tio Chico, beleza? Boa noite. Matheus aqui de Belo Horizonte de novo. Oi, Matheus. Pô, tio Chico, no meu último áudio, eu tava perguntando, né, o que que eu fazia se eu pegava o caminho mais rápido pro inferno numa Ninja 300 ou se eu deixava a Yamaha passar a mão no meu fufu pra comprar uma R15. E, pelo amor de Deus, tio Chico, tem um mês que eu te mandei esse áudio aí, mas um pouco mais de um mês, né? E, pelo menos, uma coisa eu decidi, né? Eu não tinha andado ainda em nenhuma Kawasaki antes dessa ideia. E aí, nesse último mês, eu tive a oportunidade de andar numa FZ25 e também numa Z300. Acho que é Z300. Aquela Naked 300, com o mesmo motor da Ninja, né, da Kawasaki, de um amigo. E aí, rapidamente, eu percebi que, pelo meu tempo de experiência, realmente é o caminho mais alto pro inferno mesmo. Então, eu agradeço já de antemão essa dica, que bastou eu testar com a responsabilidade, a maturidade que eu tenho hoje em dia pra perceber que aquilo ali seria muitíssimo complicado nesse curto prazo. E aí, tio Chico, hoje eu fui novamente na Yamaha pra ver se eles têm a moto, né? Porque tá difícil, viu? Novamente, fui nas duas concessionárias aqui de Belo Horizonte e aí fica novamente, meu lamento, as duas concessionárias vão ter a moto pra vender. Uma me pede 120 dias pra faturar a moto mais um mês pra moto chegar a preço futuro com R$500 de sinal. E a outra me pede 90 dias pra moto chegar diz eles que conseguem faturar a moto em R$60 não me pede sinal mas coloca o meu nome na fila só que também a preço futuro. E aí, tio Chico, eu sinceramente não sei muito o que fazer, sabe? Eu fico impressionado como é que a Yamaha é incapaz também de fornecer algum tipo de negócio que seja bom pro cliente, né? Porque não basta a moto já não valer isso tudo, né? Eles querem passar a mão no meu fufu mesmo, assim, que é uma coisa inacreditável, né? Eu tô relutando aqui mas tá difícil, né? Eu não sei o que eu faço eu até pensei em ir olhar numa cidade interior aqui que minha família tem tem casa lá pra ver se se eu conseguiria achar numa concessionária lá pra um preço melhor ou um negócio melhor mas o meu problema é que eu não tenho como trazer essa moto de volta pra Belo Horizonte então eu tô tô com esse problema aí, tio Chico. Queria ver se eu dava uma luz aí mesmo se eu espero mais entende? Por enquanto eu tô na hora de esperar, né? Ver se eu espero às vezes aí eu já deixei pelo menos meu nome lá nas concessionárias se por acaso faturarem a moto da cor que eu quero pra eles me avisarem que aí faturando eu teria interesse porque é a preço futuro de forma alguma e aí vou ver, né? Mas assim eu já passou um mês eu assim eu creio que nos próximos dois meses eu vou precisar da moto mesmo, assim e aí o cerco tá fechando eu não sei o que fazer mas é isso aí, tio Chico muito obrigado boa noite pra você e valeu aí porque já salvou minha vida uma vez Vou salvar você de novo Mateusão eu tenho a solução pra você e essa solução é inevitável pra você que tem a síndrome do fufu formigante rapaz, você até falou pra no negócio lá das coisas do lado passar a mão do seu fufu lá ele, rapaz tem uma solução melhor ó, fufu mentol versão trozoba pra você Mateusão se liga chiu, 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 chiu tô fufu fumentão fum, fufu fum, fuma, 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 fuma soo Fufu-mentor, é que é Fufu-mentor 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 Quem não quer mais saber O dinheiro vai sacar Não consegue segurar Só pensa em gastar Roupas caras no carrinho Cartão pra tudo pagar O banco tá vaziozinho E ele segue a compra Fufu-mentor 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 Toda festa ele aparece Novos amigos fãs-se Mas ninguém mais reconhece O que ele faz pra viver Fufu-mentor 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 Quando vê a conta vazia, ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria que o dinheiro ia comprar? Sufurentor, quando vê a conta vazia, ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria que o dinheiro ia comprar? Sufurentor 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 Sufurentor